Boas pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre alfândega, tempos de trânsito de encomendas e tipos de envios diferentes. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre alfândega primeiro. Aqui sobre alfândega o mais importante a saber é que tudo o que banha de fora do espaço europeu está sujeito a pagar taxas. E basicamente as encomendas que pagam taxas são as encomendas que tenham mais de 22€ por um envio. O envio está incluído, por isso se o produto custar 1€ mas o envio custar 22€ vão pagar taxas. Vão pagar, se a encomenda ficar retida e pedirem a documentação pagam taxas. Uma encomenda pode ter mais de 22€ e não pagar taxas porque não foi selecionada para controlo. No entanto, porque o controlo é feito de uma forma aleatória. No entanto, se a encomenda for maior, tiver um volume maior ou for com o correio registrado é sempre mais sujeitível a parar. Encomendas também que sejam enviadas por transportadoras ou correio expresso. O correio expresso é o MMS. Também estão mais sujeitas a parar. Isto porquê? Porque este correio expresso é caro e normalmente não custa muito menos de 20€ por cada envio. Ou seja, a não ser que vos envie uma caixa vazia, o preço pelo produto vai ser normalmente maior que 22€. E estas transportadoras cobram também um valor para tratarem de todo o processo de desalfandegamento. Ou seja, vocês imaginem numa encomenda de 25€, que é acima de 22€ e está sujeito a pagar taxas. Se vocês mandarem vir por correio normal e for selecionado para controlo, vocês enviam a documentação e vai ser cobrado um valor na ordem dos 20€. Isto porque existem taxas fixas e que neste momento são mais altas que antes. Ou seja, uma encomenda de 25€ paga praticamente mais de 75% ou 80% de taxas do valor original. Se for enviado por DHL, FIDEX, UPS, TNT, que são transportadoras, este valor vai subir bastante. Porque além dos 20€, vão ter que pagar o valor que eles cobram por tratar do processo de desalfandegamento. Ou seja, imaginem, a DHL cobra cerca de 35€, por tratar do processo de desalfandegamento, julgo que de encomendas até 150€ ou 200€, não tenho certeza. Em vez dos 20€, iriam pagar 55€ por uma encomenda de 25€. Comentei ter atenção a isto. Em termos de tempos de trânsito de encomendas, isto vai depender sempre do tipo de transporte que vocês usem. Encomendas que sem registro, tipicamente demoram mais tempo. Encomendas que com registro, normalmente é correio prioritário e é mais rápido. Depois existe o correio urgente, ou seja, as transportadoras e o MMS. Esse correio normalmente chega em menos de 7 dias úteis. Embora o MMS, por vezes, também seja um bocado lento. Mas, normalmente, FIDEX, UPS, DHL, TNT, costumam ser bastante rápidos e em menos de 5 dias úteis costumam ter encomenda em casa. Mas isto também depende muito da altura do ano. Neste momento, como estamos no Natal, e é uma altura em que muita gente faz compras online para oferecer e etc. Isto aumenta um bocadinho. Em termos de tempo de trânsito de encomendas, propriamente dito, o correio normal é registrado. Estamos a falar aqui de Inglaterra para Portugal, estamos a falar normalmente de 1 a 3 semanas. Isto depois depende, às vezes demora menos tempo, 3 vezes mais. Dos Estados Unidos da América para Portugal, cerca de 1 a 3 semanas também. E da China para Portugal, demora entre 2 a 6 semanas. Isto também depende muito dos envios, ou seja, dependendo da empresa. Existe correio normal e existem várias empresas que fazem o envio de correio normal. Mas há tipo situações em que o correio normal demorou 6 semanas, como por exemplo, Malasia Post, que é super lento. E outras que demoraram 2 semanas, como Hong Kong Post ou China Post, costumam ser rápidos. Por isso, isto também depende muito da empresa que faz o transporte. Mas, no geral, é isto. Eu vou deixar aqui em baixo, na descrição, um link para o artigo no FPB Portugal, porque lá tem melhor descrito os estados das encomendas e etc. E o que é que podem esperar. Mas, basicamente, sobre encomendas é isto. Só queria deixar mais uma nota. Quando a vossa encomenda para, não há nada que possam fazer para acelerar o processo. Há muitas pessoas que me perguntam, ah, e se posso ligar para lá para acelerar o processo? Não. Devem esperar que a carta chegue a casa. A carta vai ser enviada para a mesma morada que usaram para receber a encomenda. Ou seja, a morada para onde a encomenda era destinada, vai chegar lá a carta para apresentar a documentação. Devem esperar que essa carta chegue e não há forma de acelerar isso. Enquanto a carta não chegar a casa, não conseguem fazer nada. Para receber a encomenda, sim, aí já existe forma de acelerar o processo. Podem ir à alfândega e, neste momento, pagam 2€ para receber a encomenda. Vão lá, apresentou toda a documentação, pagam esses 2€ mais as taxas que estiverem a pagar e trazem a encomenda logo na altura. Mas têm que ir a Lisboa. Ou então, enviam por e-mail e esperam que a encomenda seja libertada. Que, normalmente, também demora bastante. Estamos a falar entre uma a quatro semanas. Isto depois depende também das alturas do ano. Agora, na altura do Natal, é nas alturas que demoram mais. Sobre encomendas, é mesmo tudo. Se tiverem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que eu me tenha esquecido de falar, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal porque vou ter mais vídeos para lançar sobre assuntos que acho que são de interesse. Obrigado por assistirem.